45 Minerash Cala o Pony Pra lá Ué Pra cá, pra cá, pra cá, eu não vou falar O cara é tirar print Aponto o Minecraft dele pra tentar de hack? Porra, cara É, velho, é, vai embora lá pra lá Olha só pra cima, velho Velho, é gigante, velho Eita, nossa Da lag de internet, não de PC Ah, aham, aham, sei É sério, eu não tô Não tô conseguindo me mexer, tu dá tudo Travando, eu consigo quebrar a bola Muito legal, ô, maravilha Não, mentira, até se O coisa tá lagado mesmo É, tá lagado pra caramba Quantos mods tem no TheKid? Ah, agora, nossa Depende, que tipo de mod você quer? Mod, mod, mod ou mod? Não, mod tipo mod de mod Mod não de pessoa, mod de mod Ah, mod de mod Ah, mod de mod Mod de mod, não mod de mod Entendeu? Tem aqui um mod mod de favor Um moderador Um moderador Um mod Quanto mod tem? Mano, que lag é louco Ou sessenta e oito, não lembro Cinquenta e três, alguma coisa assim Mano, tem uns Bip e não tem kit? É que só load ou quarenta e três mods Olha só Olha só Que lag de internet louco Tá dando Mano, na moral A fábrica do cara é gigante, mano É impossível E o botão que eu errei, milimétric? Isso, porque eu desliguei E tipo, ela tá chegando Taita Acho que é o ponto Oi? Sim É o ponto? É É Caralho, eu ainda lembro disso, mano Como eu tenho câncer Eu quero ver o mapa maior Mas eu não lembro como eu tô quer Caralho Apóstrofo, nossa Mano, na moral A fábrica do lag tem que ser tirada Vai chegar lá, a fábrica não vai curtir nenhum 7, 1, 7, 2, 0 Mano, eu tô travado aqui, eu não consigo fazer nada Tipo, eu tô quebrando o bloco, eu tô de boa Puta que pariu Tem outra fase, tem uma movendo carvão, cara Cadê eu desligar essa bosta? Sai! Cadê eu botar a alavanca aqui? Caralho, velho Apresa a questão Aqui, tá Não tem alavanca não Trava escudo Travou Como é que eu achei? Mano, eu também, desabou Olha como eu era bonita quando eu tinha 5 anos Pô, quando eu tinha 5 anos? Pô, quando eu tinha 5 anos? Olha, eu achei... Nossa, cara Que coisa gigante Eu gostaria de deixar uma alavanca Vai, Max Procura uma alavanca aí, linda Uma alavanca bonita Tesão das novinhas Será que ela tem certa? Será que ela tem certa? Olha a terra A gente pode sair quebrando tudo Se eu quebrar um desses negócios Se bem que eu não posso quebrar, né? Mas, nossa Que tamanha desgraça Mano, quando eu tinha 10 a... 5 anos era até um cracker Só 10 FPS Eu to com a... Ah 10 Ah, 10 Ah, 10 Ah, ah... Oh... Bertão, Bertão, Bertão Os grinho lá embaixo Boa, 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 boa Tchau Eita, me morre Eita Nove, move User joined your channel Hã? E...